Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os poderes e habilidades do Sinestro. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Vamos começar com os atributos físicos. A durabilidade, velocidade, resistência e força de Sinestro são superiores de humano comum. Isso quando ele não está com o seu anel, porque quando ele está com o seu anel, os seus atributos serão levados a um ponto de poder resistir a explosões que poderiam vaporizar planetas inteiros, empurrar planetas, destruir os mesmos com uma relativa facilidade e voar no hiperespaço. Ou seja, pode sim superar a velocidade da luz em velocidade de cruzeiro. O intelecto de Sinestro também é bem elevado. Além de ser superior de humano comum, ele é tão elevado que é capaz de armar estratégias e ter inteligência de combate. Como se não bastasse, Sinestro é conhecedor do medo e das fobias em geral, o que permite que ele possa analisar seus oponentes e se aproveitar de seus mesmos para ganhar vantagem. Sinestro também é um lutador formidável mesmo sem seu anel. Ele é muito bom em combate corpo a corpo, tanto que ele já chegou a treinar vários lanternas. E com seu anel, Sinestro tem os mesmos poderes do Lanternas Verdes. Logo, ele pode projetar raios, pode criar construtos de energia para defesa e para ataque, pode voar no espaço, aumenta seus atributos e o que mais ele julgar necessário, basta apenas saber dominar o medo e infligir medo nas pessoas. O anel de Sinestro também é especial, porque além de conseguir enfraquecer os Lanternas Verdes, devido a ser usado na impureza amarela, que é o ponto fraco dos Lanternas Verdes, ele também pode manusear todos os anéis amarelos. E quando ele se tornou o hospedeiro de Paralaxe, os seus atributos não só foram elevados, como sua capacidade destrutiva aumentou pra caramba, a um ponto de ele conseguir gerar uma aura de medo e assim alimentar cada vez mais o seu anel. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vídeos que querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações cheias de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Andrade, bu tchau!